Oi gente, olha eu estou na Joiali. Vim fazer um vídeo pra vocês mostrar algumas peças desse lançamento que tá demais, peças incríveis. Lembrando que aqui é atacado em varejo, eu vou deixar o site. No site você entra e tem todas as informações que você precisa pra saber como ser uma revendedora ou como comprar no varejo. Lembrando que acima de 250 reais no varejo o frete é grátis, tá? Então fica comigo que eu vou mostrar alguns escolhidos por aqui. Esse primeiro longo, olha que graça. Um vestido viscose, com uma estampa super linda. Ele tem recortes tanto na cintura quanto pra dar essa leveza na peça. Fru-fru e um recorte no busto e olha que graça esse vestido, gente. Gente, vamos falar dessa peça? Um longo, olha que lindo, movimento, fenda. Eu amei essa delicadeza da estampa. Um libert bem coralzinho, mangas marcadas aí mais bufantes. E temos um ombro pra você arrasar. Uma viscose com toque bem gostoso. Olha que lindo que ficou no corpo. Apaixonada por esse look. Os conjuntos são sempre multiplicadores, né? Eu falo pra vocês a quantidade de looks que a gente consegue fazer com duas peças. Porque essa saia de malinha com t-shirt, com uma outra blusinha, com jaqueta, com várias outras opções, com moletom. Gente, pensa numa saia que tem o shape mais utilitário. Olha que graça. Marinha. E aí coordenamos com essa blusinha floral. Ela tem pro blusinho manguinha. Sabe aquela blusinha fresquinha com um toque de seda maravilhoso. Olha que graça que ficou no corpo. Saia jeans longa. Ela tem um shape diferenciado, mais ajustadinha. Aí embaixo abre um pouquinho, estilo sereia. Bolso faca. Cinto. Olha que graça, gente. Personalizada, da Joiali. Temos uma saia jeans com tecido mais levinho, tipo o meu céu. E a blusinha pipoquinha. Olha que gracinha. Rosinha com detalhes do babado. E um look lindo. Lembrando, gente, que é tacado e varejo. Tô deixando aqui já o site. É só entrar porque lá tem todas as informações. Tanto pra você ser uma revendedora, quanto pra você comprar no varejo. E Joiali veste você do básico ao chique aí, ó. Só trocando o look, gente. Aqui tem peças pro dia a dia, como uma peça como essa. Um dia que você quer levar uma criança na escola, quer dar uma volta no shopping. Um vestido de uma área super confortável, forrado. Tem detalhes de botões. Olha como que choveu, gente. Olha como que foi lindo no corpo. Amei essa peça. Dá pra usar de tênis, jaqueta jeans. Uma sandália, como eu fiz aqui. Enfim, uma peça super versátil. E tem looks pra você ir congregar, pra você ir em casamento. Aqui você acha sempre uma ótima opção. E eles têm, gente, atacado e varejo pra vocês. É só entrar no site e eu tenho certeza que lá você vai conseguir ver se você quer uma peça pra você revender. Ou uma peça pro seu uso. Enfim, Joiali pra vocês. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo, Deus abençoe. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.